Bem-vindos ao canal Mundo Cônex e ao canal do DJ Rafael Pacheco. Estamos aqui com essa figura rara, maestro Delfim Moreira, que eu amo. Obrigado. Prazer, maestro muito querido e talentoso, meu amigo. E dando prosseguimento às nossas entrevistas aqui, a gente vai bater um papo hoje sobre música de cerimônia. Então eu queria começar, Delfim, te perguntando, aqui a gente não vai ficar falando muito de release, currículo, quantos anos você tem nesse mercado, enfim, vamos fazer um negócio mais descontraído. Eu queria começar conversando com você algo que eu já tenho vontade de patear contigo informalmente há muito tempo, mas acabou que a gente nunca teve essa oportunidade, que é o seguinte, em alguns tempos eu já fiz muitas cerimônias tocando com som mecânico em igreja. E eu reparo que... Em igreja, tá. Em igreja, especificamente igreja, é isso. E eu reparava que, conversando com as nuvens, algumas queriam, ou podiam, financeiramente falando, colocar poucos instrumentos. Não podia botar aquela orquestra. A grande orquestra. Então, eu sempre indiquei, quando elas me perguntaram, o que você acha que eu devo botar som mecânico ou uma orquestra? Você pode botar uma orquestra? Coloca uma orquestra, que é maravilhoso. É uma coisa que não tem nada parecido. Porém, se você não pode colocar uma orquestra com som de qualidade, talvez uma opção com som mecânico ou DJ seja melhor. Então, enfim, eu queria bater essa bola com você, porque eu sinto que quando a música, principalmente situações importantes, a entrada da noiva, que a música precisa preencher, ter aquele impacto na saída do casal. Se você tem ali um teclado e... É, e fica assim, ferramenta para ter dinâmica, né? Os instrumentos têm que ser de várias fontes sonoras, tipo timbres, né? Desde os mais delicados até os mais potentes, como trombones, trompetes, bombos, sinfones, pratos de choque. E, dependendo também disso, eu também tenho uma flautinha para fazer uma entrada de uma dambuninha, por exemplo. Essa variedade de timbres é que vai dar exatamente isso que você está falando. para eu poder não precisar trabalhar só com volume, e sim com delicadezas e pressão de grandiosidade. Isso. Pressão do que a gente chama na orquestra de tut da orquestra. Então, todo da orquestra, todos os naipes. Metais, percussão sinfônica, vozes, etc. E quando entra isso tudo... Aí é que ela... Aí emociona, né? Repita e tudo mais. É contigo. Agora, em relação à noiva que não tem a condição de contratar, é essa quantidade de variedade de timbres, né, para muitos instrumentos, realmente ficou agora, principalmente para elas, muito difícil. E, antigamente, o que acontecia realmente era a entrada dos DJs nos templos, para suprir essa falta de pressão. E é porque só tinha esses grupos pequenos. Agora, a arquidiocese tentou limitar isso ao ponto de não gostar muito que tenha música mecânica na igreja, aí piorou mais ainda a situação das noivas que não tem condições de contratar uma... Que acaba tendo que contratar a pequena mesmo. A pequena mesmo, porque... Uma marcha noxial... E a outra, 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 as igrejas pediram para que não pudesse mais tocar música mecânica lá dentro, né? Entendi. Mas, é, dá para uma relação lá deles, lá, com o regulamento interno da púria. Então, por isso que é bom ver o tamanho do templo, o horário do casamento, a quantidade de convidados, esses três ítens é que vai fazer o quê? É o que a gente pode fazer o melhor para a noiva. E me diz uma coisa, saindo da igreja, indo para o casamento ao ar livre, ou no campo, ou na praia, você também faz? Eu já fiz muito, eu faço casa das camojo, de urno, caiçara, de urno, viagens, búzios, cena... Campos, campos, apesar de ser longe, para a vida, meu Deus, você trata tudo, 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 mas a gente faz muito campos, agora a gente vai fazer... Muda muito, na escolha das músicas? Muda completamente. Vira outra vibe, né? Vai no casamento de urno, num lugar que tem muito verde, a gente não pode sair botando trompete dourado, fica até o chegue meio capona, né? O trompete, os instrumentos como o trompone, os instrumentos de orquestra mesmo, simpônica, eles são mais bem-vindos para a noite. Mas muda na escolha das músicas também, para as músicas, né? A gente pede alguma coisinha, mais música, uma música, né? Sim, já pede agora as músicas que já não são permitidas na igreja, né? Que não pode. Não pode. Aí pode partir para as músicas mais populares, e músicas que têm a ver com eles, e tudo, e a própria marcha no céu pode ser inserida, mas com outro arranjo e com outros instrumentos, mas não com trompete, principalmente com aquelas flângulas vermelhas, aquelas coisas assim, em pleno duas horas da tarde, no campo. Você sabe que eu tenho uma história muito boa disso, que eu conto para alguns casais na reunião, não disso, mas da igreja ainda, voltando a falar da igreja, que eu fui tocar numa cerimônia, a gente estava escolhendo as músicas, e a noiva escolheu a música para ela entrar, era do tema do filme do Rei Leão. Eu falei, ó, mas a cura não permite, a igreja não pode, não pode, na época, principalmente, não podia... Aí, em 1900, esquece isso. Não lembro o ano, e também nós lembramos a igreja, o padre, enfim, não vamos citar nomes. Sim. Mas, o caso é, que eu falei, ó, não pode, e aí ela bancou de que, não, eu estou pagando, eu quero. Eu falei, mas você avisou para a igreja, não importa, eu estou pagando, eu quero, eu falei, mas não é assim que funciona. Ela falou, é assim que funciona, sim, eu estou te pagando, e botou bronca, e... Né? Você fez? Aí eu quero aceder, eu fui, fiz. Mas tem dúvida. É, e aí, isso daí deu um problema, claro. Não, mas deu um problema na hora. Sabe por quê? Porque o padre pegou o microfone na entrada da noiva, e, irmão, é, por favor, retirar essa música que não condiz com a igreja, que a noiva entrando, e eu pegando a música da daminha para voltar, para mudar ali, a mulher da igreja correndo, vai querer me bater. Porque a gente dá limite à noiva. Pois é, eu não tinha, eu não, na realidade, o que eu tinha que ter feito na época? Eu tinha que ter passado isso para a igreja, né? Falar, olha só, conversa com essa noiva aí, que a música dela é essa música aqui, e vocês veem se vocês vão liberar e tudo mais. Tanto que depois desse episódio, a igreja começou a pedir a lista das músicas para as noivas, e todos os noivos tinham que enviar a lista para a igreja, para a igreja autorizar ou não. É, gato, porque ela casou uma vez, construiu aquele problema todo e foi embora. Aí você passou a ser proibido de tocar na igreja. Não, não fui não. Não, porque eu tirei a música e as orquestras passam a sair da lista das perguntas. É, é mesmo, porque tocou música que não era permitida, forçou uma barra e cai fora da lista. A noiva casou com a música que ela queria, só que a orquestra perde a igreja. Agora, veja o seguinte, se você tiver que dar uma dica para as noivas que estão assistindo a gente aqui, que dica que você daria na hora da contratação da música da cerimônia para elas, eu adoraria que elas tivessem uma ideia antes, antes de elas imaginarem a orquestra, as músicas, a decoração, a iluminação, tudo que ela imagina numa igreja, por favor, sei lá, tenta entender que cada igreja é uma igreja. Então era muito mais interessante escolher primeiro a igreja certa que vai dar para você a orquestra certa, que vai dar para você as músicas possíveis que você quer, porque cada igreja tem uma norma. Não é que tenha uma norma diferente da orientação da arquidiocese, mas tem uma flexibilização que o pároco pode dar segundo a vontade dele e que a cúria permite. Então a gente sabe que no Rio de Janeiro algumas vão atender mais a um tipo de orquestra que vai permitir um tipo de orquestra e de repertório para vocês. Isso que é muito interessante, não tinha a menor noção disso. Por exemplo, Antiga Sé, aí você vem com a ideia, não, gostei muito daquela música que você tocou na Monte do Carmo, que coisa linda, eu gostaria que o meu noivo entrasse, ele está apaixonado. Eu falo, só que você já fechou com Antiga Sé. Você tendo fechado com Antiga Sé, para quem não conhece, Antiga Sé é a antiga catedral do Rio de Janeiro. Aquela música não pode tocar na Antiga Sé, mas pode na Monte do Carmo. Então se isso era o sonho dela, na São Francisco de Paula, ou não pode? Então, por favor, se você tem um grande sonho em relação a repertório, é interessante saber que igreja você vai escolher. Porque esse é o grande sonho. Agora, se a tua igreja é uma igreja barroca, principalmente no Rio de Janeiro, tem igrejas monárquicas, né, que as arquiteturas barrocas e rococó do centro do Rio. Se você tem uma igreja dessa, com essa imponência, se você tem uma quantidade de convidados grande e se teu casamento é noturno, invista na música. Porque realmente a música é que vai vestir isso tudo. Até a tua roupa. Se você põe um véu de, sei lá, 5, 6 metros, ou usa no véu, ou usa numa grinalda lindíssima, ou um vestido lindíssimo, com pedrarias, aplicações de cristais e pera, aí de repente aquela música é suave e você vai entrar até um pouco meio, né, sem graça. Então, invista. Agora, mesmo esse, um dos pontos que eu ia dar para vocês, mesmo que seja uma igreja que você tenha escolhido, mas que o número de convidados seja pequeno, a orquestra tem que ser pequena, e mesmo que seja, outro detalhe, templo, noturno, convidados poucos, orquestra pequena, templo, muitos convidados de dia, ou seja, candelária lotada, as coisas, quatro horas da tarde, ou três da tarde, orquestra pequena. Também? Nada de muita explosão, trompetes dourados espalhados na igreja, gente, as duas da tarde não rola, entendeu? Então, esses três elementos também contribuem muito. Por exemplo, às vezes você tem um casamento noturno, oito horas da noite, querno, 300, 400 convidados, mas às vezes é um templo super moderno, todo assim, estilo Oscar Niemeyer. Não vai caber certas coisas também. Então, o lance grande é pensar no conjunto, no conjunto, não só da parte física, mas da parte estética, para que a gente consiga ter a resposta do público, uma resposta de choro, de emoção e de religiosidade. Agora, o negócio é o seguinte, você com esses anos todos, com certeza tem muitas histórias. Eu queria que você elegesse uma que seria uma história imperdível em todos esses anos da sua carreira, para você contar aqui para a galera. É, essas histórias imperdíveis, eu já vi muita mãe de noiva desmaiar, muita noiva desmaiar, mas isso é uma coisa até mais comum, né? Eu acho que vários profissionais já passaram por isso. Talvez uma coisa que talvez eu só tenha passado. Conta. Talvez só eu tenha passado por isso. É, acho que isso é um inédito. Nem filme de Hollywood já vi. O noivo ficar na porta da igreja, a noiva chegar, a igreja lotada, a gente tinha um casamento no copo imenso, e era a Antigacé, ou era a Monte do Carmo, eu não lembro, era uma do lado da outra, eu não lembro qual era a igreja. E que o noivo ficou na porta, ele falou, não vou catar. Eu só vim aqui para dizer que eu não vou catar. Mentira. E não entrou. Mentira. E não casou? Não. Mentira. Fechou a noiva na igreja. Você nunca me contou a sua vida. Mentira. E ela chegou e saiu do carro? Não, ela saiu, ela entrou pelos fundos da igreja, ficou sentada na sacristia, sim. E os convidados lá dentro, todo mundo esperando? É, foi passando o tempo, né? Todo mundo tentando convencê-lo, até o sacerdote tentou convencê-lo. A luz da igreja começou a ficar na penúmer, até por causa de economia de luz, né? E o tempo vai passando, o problema todo de penalidade. Aí vai o cerimonial, o ambão, a restantezinha do lado dele, falou assim, por favor, gostaria de avisar todos que o noivo não está passando muito bem, mas já já ele vai restabelecer e entrar. Aí ele falou que entrar, pude. Aí daqui a pouco voltam, o cerimonial, falou assim, realmente o noivo teve que ser conduzido ao hospital, foi uma história muito louca e não teve o casamento, acabou todo mundo na igreja sendo convidado para o Copacabana Palace para o jantar. E teve uma festa lindíssima até de manhã, só com a noiva, o noivo não foi. Rolou a festa. Rolou. E eles casaram alguns meses depois. Mentira. Não, mentira. Não, aí não. Aí você fechou com chave de ovo. Na mesma igreja e com os mesmos fornecedores. Era só naquele dia, o problema não era a noiva, era o dia. Era o dia. É, eu achava que o lance era o dia. Era o dia. Era o dia. Foi muito interessante isso. Eles casaram de novo na mesma igreja, com os mesmos fornecedores, com o mesmo potop, com a mesma orquestra. Em dia tudo igual. O mesmo cerimonial. Podia ter feito outra festa também, né? Mas foi no copo a festa. Mas a festa não foi, não teve outra festa, né? Foi nesse dia que não teve a cerimônia. Outro casamento. É, porque ele queria um dia para a cerimônia, só para a cerimônia e um dia só para a festa. Isso não ficou bem claro, né? Foi uma loucura. Mas foi o mais inusitado. Sensacional, Delfim. Galera, queria lembrar para vocês, para não deixar de se inscrever no canal, para não deixar de deixar o seu comentário aqui embaixo com dúvidas, que eu mando para o Delfim. E ele manda stories, grava no celular dele, me manda. Enfim, a gente responde para vocês. Ative o sininho aí para vocês ficarem sabendo as notificações dos vídeos novos. Isso foi o sininho? E é isso aí. Mandem perguntas e dúvidas para a gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Eu não consigo fazer isso. Tem problema, mas tem problema. Não aconteceu que história. Valendo. Fala aí, amigo. Ele já começa a levar lá em amigo. Para vocês verem como é que o negócio está descontraído aqui hoje. Bem-vindos ao canal Mundo Koenigse. Eu tenho que ser descontraído. Eu sou um músico eludito. Eu sou um músico eludito. Eu tenho que ser uma pessoa descontraída. Não deixa eu nem apresentar o canal.